Em duas semanas, nove execuções. Só nessa quinta-feira foram três mortes. Dois menores de idade em Rio Branco e um homem de quarenta e sete anos em Senador Guilmar. Nesse mesmo período foram doze tentativas de homicídio. Tantos crimes mostram que existe uma nova onda de violência praticada pelas facções criminosas. Dessa vez, uma guerra velada entre o Comando Vermelho, que tinha dominado boa parte dos bairros em Rio Branco, e o interior do estado, e o PCC, que decidiu retomar seu espaço. Nós estamos aqui, pô. Me falam para nós botarmos aqui, pô. Nós estamos aqui, pô. Esse vídeo mostra a força dos grupos. A Secretaria de Segurança identificou a chegada de muitos armamentos pesados em Rio Branco. E essas armas estão vindo do Mato Grosso e de Rondônia. Atualmente, a área de maior disputa entre as organizações criminosas é a Baixada da Sobral, onde vem acontecendo o maior número de ataques. Nessa região, quem é pego pelas facções rivais é obrigado a mudar de lado ou rasgar a camisa, como se fala entre as organizações. Quem não segue a regra é morto. A Secretaria de Segurança já identificou que as ordens de execução estão partindo do Mato Grosso, chegam nos presídios de Rondônia até os presídios aqui do Acre. Em seguida, essas ordens são repassadas para os executores aqui fora. A polícia já identificou quem são as lideranças. Falta agora chegar a quem são essas pessoas que fazem esse trânsito de informação, principalmente aquela que vai no presídio de Rio Branco e leva as ordens para os executores aqui fora. Todas as pessoas que estão em contato com essas lideranças dos presídios passaram a ser investigadas. Segundo a Secretaria de Segurança, o principal articulador é Marcos Williams Herba Camacho, mais conhecido como Marcola, o líder do PCC. Ele foi transferido em março desse ano da Penitenciária Federal de Brasília para a Penitenciária Federal de Porto Velho, capital de Rondônia. As ações já estão sendo deflagradas, não só no que tange ao policiamento ostensivo, nas áreas que foram identificadas como propícias à ocorrência de execuções de crimes violentos contra a vida, bem como na área investigativa, no sentido de se antecipar a essas práticas, isolando as lideranças criminosas que têm determinado essas práticas delituosas no nosso Estado. Responsável pela Delegacia de Homicídios, o delegado Alcínio Júnior fez duras críticas à posição tomada pela Secretaria de Segurança. Ele disse que houve um desmantelamento das ações contra as facções. Começa pela retirada do delegado titular da Delegacia Especializada de Combate às Organizações Criminosas. São cinco meses sem alguém operando diretamente. O trabalho de inteligência descobriu a nova guerra entre as facções, mas nenhuma ação efetiva foi tomada para conter a onda de violência. A impressão que a gente tem é que há um equívoco claro no combate e enfrentamento às organizações criminosas aqui no Estado. Não adianta eu anunciar tantas prisões aqui. Não adianta a Polícia Civil estar prendendo e estar reprimindo se a gente não está conseguindo evitar que aconteça o próprio crime. Segundo Alcínio Júnior, todos os crimes que acontecem na cidade têm relação com as facções. Nenhum bandido age sem o consentimento das lideranças. Até o comércio ficou refém. Mesmo sabendo disso, a Secretaria de Segurança não reage com ações efetivas. Se eu não atacar, se eu não isolar essas lideranças, se eu não identificar, se eu não tiver com operações rotineiras e pontuais, eu não falo operação só de rua, falo operação de investigação, de estar de fato quebrando essa cadeia de comando, eu vou estar enxugando o gelo todo o tempo. E não só sou eu aqui no Homicídios, são todas as outras delegacias. E impacta no interior, porque as organizações estão em toda parte. Então é sobre isso, é o alerta que precisa ser feito. O delegado pede reforço em todos os setores, desde o Iapem, que pode monitorar as lideranças que estão presas, até o policiamento ostensivo, que gera uma falsa tranquilidade. Mas esses policiais precisam chegar antes que os crimes aconteçam.